barragem de salinas dia 29 do 12 de 2021 podem ver que a tulipa já tá recuperando toda a água ali né puxando não entendo muito disso não tá e vou filmar para vocês aí algumas coisas aí tá lá ela lá ó vocês podem ver ó e ali embaixo a água tá saindo ali ó da tulipa vou tentar filmar de mais de perto ali vou tirar umas fotos também é muita água em e olha o tamanho aqui do açude aqui ó tem muita 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 água ainda para se quiser passar por cima disso aí mas essa aqui é outra área aqui de trás aqui né que não pode entrar lá ali ó tá ela lá não sei se vai dar para ver direito mas não dá para entrar porque tá isolada a área só vou fazer mais um takezinho aí pra vocês eu disse que não podia passar mas a gente conseguiu passar por um lugarzinho ali mas essa área aqui a gente não pode ultrapassar ó mas ele dá para ter uma noção que tá longe ainda quem tiver com medo tá longe 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 aqui de ultrapassar ó tá aí a tulipa ali para vocês ó em outros momentos a gente já pôde ultrapassar aqui mas no momento não dá e olha lá embaixo para vocês verem só a água batendo lá ó muito bom muita água e graças a deus só que o que aconteceu lá no centro é é triste demais nosso rio não tem estrutura ali né claro também que muita gente construiu o caso irregular aí né mas eu não vou ficar aqui julgando ninguém só lá assistam o vídeo aí mesmo tá aí a barragem a extensão dela é muito grande todo mundo sabe aqui dessa região que é mas ela tá bem controlada ainda é isso então obrigado aí você que tá assistindo e esses vídeos que eu postei se inscreva no canal aí meu conteúdo não é esse tá mas faz parte postar também a as coisas que estão acontecendo na minha cidade o conteúdo é mais ali focado em jogos essas coisas e logo logo trazer os conteúdos normais aí no canal para quem é inscrito do meu canal beleza e obrigado vocês aí que ajudaram com like nas inscrições também tá isso aí um forte abraço e aí para vocês a barragem de salinas